Sou eu Somos animatrônicos e vamos te entreter Nós gostamos de brincar e nós vamos encontrar você Agora escute o telefone a tocar Nós estamos a vagar e só assim eu vou secar Almas gritam nosso interior, nós vamos nos vingar, sabemos onde está Pelas salas vamos te alcançar, eu te garanto que você morrerá Sou eu Tente sobreviver, morto ou vivo Five Nights at Freddy's As noites vão passar Tente viver Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's Vem brincar com a gente 5 Nights at Freddy's 5 Nights at Freddy's 5 Nights at Freddy's Vem brincar com a gente 5 5 5 5 Nights at Freddy's 5 5 5 Nights Sou eu Sou o Coenho, o garim e a coisa vem aqui Só a nós para temer Porque não está claro pra você Nos acostumar vamos cagar pela manhã Mas alguém mordeu a paz Vamos pra 5 Nights at Freddy's Você é o guarda da nossa atração Já sabe o que fazer Só viva cinco noites sem morrer Pelas salas vamos te alcançar Eu te garanto que você morrerá Só eu Tente sobreviver Morto ou vivo Five Nights at Freddy's As noites vão passar Tente viver Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's Vem brincar com a gente Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's Vem brincar com a gente Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's Sou eu Não sabemos quem você é e te demos um traje legal Você é um novo guardo ou endoesqueleto de metal Mas câmeras podiam te ajudar Mas na verdade só vai te ferrar Então preste atenção agora Que existem outros de nosso afora Você pode dizer que essa imaginação E o que você vê é uma alucinação Sentado lá toda noite até você cometer um difícil Somos seus amigos não vamos te deixar Pois até nos seus sonhos vamos te caçar Tente sobreviver Morto ou vivo Five Nights at Freddy's As noites vão passar Tente viver Tente viver Tente viver Tente viver Five Nights at Freddy's Tente viver 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 Tente viver